Olá, eu sou o Sérgio Silva e neste vídeo eu vou te mostrar como obter reflexos realistas em objetos translúcidos na nova atualização da Unreal, a Unreal 5.1. Então, para começarmos, vamos criar o nosso material de vidro. Vou criar aqui um material e esse material vai servir tanto para o Path Tracing como para o Lumen que a gente vai testar agora. Agora, abrindo o material, vamos trocar de Opaco para Translúcido e rolando aqui para baixo um pouquinho, você vai encontrar no campo Translucence o Lightning Mode. Aí você vai trocar para Forward Shading, que é o que tem a melhor qualidade, mas custa um pouco mais, né? E aí a gente tem agora acesso a Opacidade, Roughness, Normal e tudo mais. A gente vai fazer um vidro simples aqui. Então, vamos clicar com o botão direito no Base Color, no Specular também, para a gente conseguir controlar o brilho desse reflexo. Vou colocar o valor de 1 aqui. No Roughness, a gente vai controlar a rugosidade do reflexo. Então, eu vou colocar 0.01. Em Opacidade, vamos controlar a transparência dele. Eu vou deixar aqui 0.5. E em Refraction, a gente vai controlar a refração. Um valor de vidro que o pessoal costuma utilizar é 1.53. Mas aí você vai colocar o valor que você quiser. Esses daqui são os nodes que a gente precisa, tá? Eu vou deixar esse valor de cor aqui não tão preto. O preto total não é bom de se utilizar. Mas para esse vidro não é bom você também utilizar cores muito claras. Vou criar uma instância desse material. E agora eu vou pegar aqui uma esfera e vou jogar na minha cena. E agora, com a minha esfera selecionada, deixa eu posicionar ela aqui para ficar um pouco mais visível. Eu vou jogar a minha instância na esfera. E como você pode ver, ué, está exatamente a mesma coisa, Sérgio. Você está enganando a gente aqui? Como é que é? Agora é que vem o pulo do gato. Venha aqui no seu Post Process. Procure por Lumen. E você vai encontrar um novo campo aqui no Lumen. Na verdade tem vários campos novos, né? Mas a gente vai procurar um específico que fica aqui em Reflections. Você vai vir aqui em High Quality Translucent Reflections. E aí você vai habilitar a caixinha. Quando você clicar, olha só para o vidro. Ficou com um reflexo bem melhor do que era antes, né? Olha só. O reflexo padrão do Lumen e o novo reflexo. Vamos ajustar aqui o material para a gente conseguir ver um pouco melhor. Eu vou aumentar a opacidade. E aí como você pode ver, tem o reflexo correto dos objetos, olha só. Se eu fizer trocas aqui, por exemplo, das variantes da minha sala, olha só. Você pode ver aqui nos reflexos, né? Vamos chegar aqui perto. Que ele muda realmente todos os reflexos, tá? Não é aquele método fake que eu ensinei para vocês no outro vídeo. Aqui não. Aqui é realmente o reflexo real, tá? Vamos deixar a opacidade um pouco maior. E aí como você pode ver, olha. O vidro já está com ótimos reflexos, né? A gente ainda tem alguns probleminhas. Por exemplo, a translucência aqui desse objeto não está correta, né? Como você pode ver, olha. Não está correta a translucência, mas você pode ver que os reflexos estão mudando em tempo real. Olha só os quadros aqui, olha. São os quadros que estão ali do outro lado. O lustre também, né? Quando eu troco aqui o lustre, você pode ver que ele muda tudo. Então, esse daqui é o novo método para você gerar reflexos realistas em objetos translúcidos. Se você quiser, você também pode vir aqui em Edit, Project Settings. Procurar por Lumen. E aí você vai encontrar aqui no Lumen o High Quality Translucence Reflections também. E aí você pode já deixar ele ativo o tempo todo. Então, se eu fechar aqui e vier no Post Process, eu posso desativar aqui e ele vai continuar com os reflexos ativos, tá? Se por algum motivo você quiser subscrever essa opção, você pode vir aqui e desmarcar. E aí ele volta para aquele reflexo padrão, tá? Então, você pode usar desses dois métodos. Ou você faz no Post Process e ativa esses dois quadradinhos aqui. Ou você deixa ativo direto no seu Project Settings. E aí, curtiu? Tá muito legal essa nova atualização da 5.1. E isso é só o começo das novas funcionalidades que a Unreal 5.1 e a 5.2 vão trazer para a gente. Se você quer ver na próxima semana o tutorial de como fazer a folhagem em Nanite, subscreva no meu canal e deixe o seu like. E aí, semana que vem, você não vai perder o novo vídeo. Espero que tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até mais! E aí, semana que vem, você já vai perder o novo vídeo.